Música Fala ai galera, beleza? Bem vindos ao canal Vamos falar da moto que foi a mais veloz do mundo Por muitos anos E ainda hoje está entre as mais velozes A Suzuki Hayabusa GSX 1300R Possui um dos motores mais espetaculares Já produzidos na história Motorzão de 1340 cilindradas E 197 cavalos Música O nome Hayabusa significa Falcão Peregrino O pássaro que é capaz de velocidades acima de 320 km por hora Foi lançado em 1999 Se tornou a moto mais rápida do mundo Tomando o título da CBR 1100XX Blackbird Após alguns anos reinando no top speed Surgiu em 2006 a sua maior concorrente A Kawasaki Ninja ZX-14 Fazendo com que a Suzuki desse um upgrade no motor Que salta de 1299 cilindradas Para 1340 E de 180 cavalos Para 197 Música Até hoje É uma das motos mais velozes do mundo Essa moto é monstra demais Música 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA